Hoje, quarta-feira da vigésima terceira semana do Tempo Comum, iniciamos assim mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo deste dia é o Salmo 144, 145, nós vamos ler a primeira estrofe que diz Todos os dias haverei de bem dizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Todos os dias haverei de bem dizer-vos. O salmista hoje nos convida a voltar à nossa vocação fundamental, à nossa vocação primeira. É importante a gente ter claro que nós não fomos criados para ser padre, para casar, para ter filho, para ser pai, mãe, médico, motorista, ou qualquer uma profissão, ou mesmo seja a mais nobre de todas as profissões, como, por exemplo, ser padre, ou que não é nem profissão, é uma vocação, ser pai, ser mãe. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Isto é, nós fomos criados para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para viver em comunhão com Ele. E essa será a nossa vocação que nós exerceremos da eternidade, de forma plena. Enquanto isso, nós vamos exercer essas missões de padre, religioso, freira, pai, mãe, marido, esposa, qualquer outra profissão que possamos exercer. Devemos exercê-la como meio, como uma forma concreta de traduzir em atos o louvor a Deus. Porque o louvor a Deus não é só palavras, mas é obedecê-lo na nossa vida. É uma forma que nós louvamos, glorificamos e adoramos a Deus quando fazemos a vontade dEle na nossa vida. Mas é importante também que a gente perceba que o louvor não é um sentimento. Porque se um louvor fosse um sentimento, a gente só louvava a Deus nos momentos agradáveis da vida, nas coisas boas. E não é só isso. O louvor a Deus é baseado na virtude da justiça. É baseado em uma verdade. Nós fomos criados por Ele e para Ele. E glorificá-Lo é a nossa vocação. Não é porque eu estou me sentindo bem ou estou me sentindo mal que eu vou louvar ou deixar de louvar. Nós louvamos porque a virtude da justiça diz que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. E a Deus é devido o louvor, a ação de graças, a adoração. Independente se nós estamos num dia bom ou num dia ruim. Independente se está acontecendo coisas difíceis ou coisas fáceis. É justo. É verdadeiramente bom e justo, como inicia sempre o prefácio da oração eucarística, que nós louvemos, bendizemos e adoremos a Deus. Porque esta é a nossa vocação. E a consequência de vivermos essa vocação é a nossa realização e a nossa felicidade. Então, junto com o salmista, concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do salmo 144, 145, que diz Todos os dias haverei de bem dizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. Amém.